Música Loop de loop Um carro em um parque de diversões se desloca sem atrito ao longo do trilho indicado na figura abaixo. Ele parte do repouso no ponto A, situado a uma altura H acima da base do círculo. Considere o carro em partícula. O item que vamos discutir é o seguinte. Qual o menor valor de H em função do raio do looping para que o carro atinja o topo do círculo, ponto B, sem cair? Antes de a gente tentar resolver o exercício, gostaria que vocês vissem uma demonstração de um vídeo gravado pela Universidade UNSW. Nesse vídeo vão ser mostradas duas situações. Quando ele lança de uma altura H suficiente para ele completar o looping e quando ele lança de uma altura H menor. Vejamos o que ocorre. Ok? 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 Então, vamos comentar a solução. Qual o menor valor de H em função de R para que o carro atinja o topo do ciclo? No ponto B, sem cair. Então, no ponto A, ele falou que ele parte do repouso. Então, ele não tem energia cinética, mas ele tem altura. Portanto, ele vai ter potencial gravitacional. Quando ele atingir no ponto B, ele vai ter que ter uma velocidade para ele conseguir completar o looping sem cair. Qual é essa velocidade? No momento, não sabemos. E a altura que ele tem é igual a 2R, duas vezes o raio do looping. Porque aqui, essa distância é R e essa distância é R. Você veja, sempre em relação à base do looping. Ok? Então, se não existe atrito, estamos no caso que toda a mecânica, energia mecânica no ponto A, é igual à energia mecânica no ponto B. Então, cinética no ponto A, mais potencial gravitacional no ponto A, é igual a cinética no ponto B, mais potencial gravitacional no ponto B. Como ele partiu do repouso, cinética do A é igual a zero, e temos essa equação. Isso significa que MgHA, onde H do ponto A é o que eu quero descobrir, é igual a meio de MVB quadrado, mais Mg2R, porque 2R é a altura que ele tem quando está no ponto B. Note que se eu não souber quem é VB, eu não consigo descobrir HA, porque com uma única equação com duas incógnitas, a gente não consegue resolver. Então, do que eu posso lançar mão para tentar resolver esse exercício? Podemos nos lembrar, por exemplo, da segunda lei de Newton. Então, dado um corpo que está aqui no ponto B, na parte mais alta lá do looping, quais são as forças que agem nele? Ele tem a força peso, a força normal. Como quando ele está descrevendo o trajeto do looping, ele está descrevendo uma trajetória circular. Sabemos que a força resultante será igual à força centrípeta. Então, se eu adotar positivo para cima e negativo para baixo, então é menos N, menos P, isso é igual a menos força centrípeta, menos M, VB quadrado sobre R. No caso limite, quando eu quero estudar a velocidade limite com que ele passa aqui sem cair, eu estudo o caso em que a normal está tendendo a zero, ou seja, que ele está perdendo o contato. Então, descobrimos que VB quadrado tem que ser igual a GR. Se for maior que GR, com certeza ele completa o looping. Se for menor ou igual a GR, ele acaba caindo. Ok? Então, vejamos. Quais são as duas informações que conseguimos? Conseguimos essa equação e um jeito de calcular a velocidade limite no ponto B. Se substituirmos VB quadrado nessa equação por GR, notamos que MG tem todas as parcelas, vai embora, e teremos que HA com certeza tem que ser maior do que meio de R mais 2R. Veja, se a velocidade for igual ou menor, ele cai. Então, o HA tem que ser maior para garantir que essa velocidade, quando ele passar no ponto B, seja maior que GR e efetivamente ele não caia. Então, veja. Ao fazermos essa continha, descobrimos que HA tem que ser maior que 5 meios de R. Isso é uma altura limite. Ok? Bom, bom estudo a todos.